eu sou esquizofrênico quanto celular redmi note 9 falar do pastor é o menor dos meus problemas problema falar de você mané e quando eu falo que oiwei é ruim e freio puta que pariu velho é papo de eu ser ameaçado de morte tá ligado só passou o vagabundo e aqui é beleza tá certo eu tô uma boa sete dia e daqui umas duas já calibra de novo Eu vou insistir nesse cara aqui velho O que que sou roubado é só da AWS que sobe aí eu tirei a habilidade da boneca de paraquedas e taquei a de recarregar rifle cara nossa achei muito foda Olha o flash Olha o smoke A bomba foi plantada no local B Sim Bruno cadê o tubo é muito táxi cara sem tempo Caralho opa O time é bom é isso cara Eu quero saber de uma coisa mano mentira que ninguém olha esgoto os dois idiotas por quê que você aonde esse cara tá mirando tá ligado qual que é o pixel dele qual o intuito dele aqui e vamos ver a nossa velho tá no volante cara vai acabar tirando nada do amigo mentira a bomba na base a o moleque só cago eu tô achando que vai abrir o idiota aqui direto cara se não abriu o modo não nome 321 agora abriu lá a a tela está precisando de xp cadê o distintivo na sua conta acessa descrição e entre em contato com o azul e a xp tá no presencial torcendo para imperial vou voltar sim trabalho de segunda a sábado e agora eu vou aqui por aí sai ele salve a brobra real só cheio contra você eu percebo isso meu time você vai jogar perdido você não tela tu se faz é aquele jeito de marcar é diferente para mim eu marcou em pé em cima da caixa dá para ver que eu tô no nível muito alto de rank aí é só viado que delícia tá ligado vocês viram eu matei o cara de fuzil e já recarregou mano essa habilidade na boneca é muito boa cara tipo no moral mesmo capa peito gostoso vem triple nossa mas caralho forte ele vai abrir e aí e aí e pecado a mano foi muito pecado isso agora tô falando que essa m4 recorre é diferente eu vou trocar ela no moral velho tipo assim ela é boa mas não sou acostumado não vocês falam a bíssar ele mas nem entrou o bagulho o meu Deus do meu olha a bomba olha a bomba a bomba foi plantada no local B olha o flash fica aí para você mano eu não vou morrer não só que aqui vai dar ruim é só manhã ó e a boneca quebrou não recarregou fuzil eu carregou pistola mas não é né é bugada o missão bem sucedida temporada de caça aperta ah Firmative BOOM! Roger that Flash off Tá enxergando algo? Firmative Máquina Maior da mão Firmative Logo depois não carrega e joga só letriche Estressante Procurando o zp mais barato que a z8? Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pessoal Tava no caminhão Porra caminhão não mano Então o caminhão não é dona É só pôr na tomada aí de cima que eu tirei Tava no caminhão não é 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 Como é que esse cara chegou tão rápido aqui? Uma pergunta importante, se alguém souber responder, eu faço um favor, certo? Não conheço porra nenhuma, velho, abanguei nada com nada ali, não sei nem jogar essa porra aqui A bomba foi plantada Não sei nem mirar aqui, velho, que desgraça Se morrer um por um eu vou teotar, viado, papo reto Vou ter que comer esse cara mesmo, vai se foder Cara, eu nem sabia que dava favor a isso aqui, ó Tipo assim, eu tô ouvindo muito passo Caralho, ganhei ainda, viado Matou 15 à toa, otário, filho Matou, matou E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri